E aí galerinha, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Vamos reagir aí com um rap, na verdade um trap, né? Especial de dia das mães, galera, né? Domingão aí, dia das mães. Então, feliz dia das mães aí pra todo mundo, né? Pra minha mãe que tá aqui comigo. Muito bom, né, cara, esse dia aí, comemorar o dia delas aí, né? Então, nada melhor que fazer uma música assim, né? Um react assim. Verdade, do dia das mães. Feliz dia das mães aí pras mamães guerreiras. Tem as bolas aí, que são mães também. Verdade, comem duas vezes. Isso aí, galera. Então vamos reagir a H do ar. Feliz dia das mães, produção do... Tá, né? DJ High Cyrus. Feliz dia das mães. Na Thammy tá escrito ali, como fazer sua mãe gostar de trap. Então vamos ver se... Vamos ver, né? Diferente. Vai ser legal. Então bora lá, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal, que vocês ajudam muito aí na divulgação do vídeo. Bora lá. Oi, alô. Oi, filho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, mãe. Eu já te liguei antes. Oi, mãe. Tudo bem? O que você tá? Eu tô aqui na casa do meu amigo, a senhora sabe. Você tá com a sua chave? Você sabe que eu fico preocupado. Enquanto você não chega, eu não durmo, né? Não dorme fora, não, já. Pode ficar tranquilo. Eu amo a senhora, mãe. Beijo, beijo, beijo. Eu quero te agradecer por me mostrar o segundo amor mais lindo que existe. Eu quero te agradecer por me ensinar que se eu fizer a minha parte, o criador permite. Mãe é zero, eu quero te mostrar que eu sou grato. No mínimo, te dar um terço do amor que me foi dado. Eu sei que a vida da senhora foi difícil e anda tensa. Mas acredita que no seu filho sim, mãe, vai valer a pena. Imagina só, uau, que coisa linda. Nós em família, na casa da senhora, celebrando a vida. E por falar em vida, mãe, obrigado por fazer parte da minha. Desculpa as vezes que eu saí da linha, mas é coisa do passado. E a senhora me desculpa por cada palavra errada. Por atitudes estúpidas que não me levaram a nada. Ô mãe, minha joia rara e preciosa. Eu te agradeço por me ajudar na minha história. Um brinde, nossa família. Que sem a senhora, mãe, de certeza não existiria. Feliz dias das mães. Mãe, eu te amo. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe. Nossa, pode estar hoje, né? Deus me deu um anjo como mãe pra criar juízo. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe. Deus me deu um anjo como mãe pra criar juízo. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe. E Deus me deu um anjo como mãe pra criar juízo. E Deus me deu um anjo como mãe. Olha a mãe dele ali, que legal, hein? Muito legal. Nossa, cara. Parabéns pro H. Duarte aí, também. A produção da Raide Salles. Que música, hein? Muito bonita. O que você achou? Nossa, não tem como não ser emocionária. Eu falei assim que a gente vai vendo, né? E às vezes os filhos não pensaram que as mães vão ficando velhinhas, né? Aí às vezes a gente... O bigode, pode ver. Os vídeos que a gente começou a fazer, já tá dando diferença. A gente vai envelhecendo. E às vezes a gente fica estressada. E aí vai passando os dias. Mas não é. É a idade que vai chegando. E a gente como mãe, a gente sempre quer o melhor pro filho. Aí eu fui olhando naquele vídeo ali. E fui vendo as mães novas. Daqui a pouco já estavam velhinhas. E a vida é assim. Passa muito rápido. Valorize a sua mãe. Enquanto ela dá vida. Porque daqui, daqui um pouco parte. E já não tem mais. Só vai ficar as lembranças, né? Não é fácil. Mas o vídeo ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Ainda bem. Eu fico emocionada porque... Falou de mãe. A minha mãe é espetacular. Minha mãe sempre foi uma guerreira. E não tem como você olhar o vídeo assim e não lembrar de tudo que ela passou. Pra me criar. Então, é bem triste de ver. E ao mesmo tempo gratificante por ver o que essas guerreiras fazem pela gente, né? Muito bonita a música. Gostei demais aí. Parabéns. E também eu louco com uma música assim. Eu não fico muito feliz. Eu fico mais triste assim, né? De pensar e tal. Porque você vê ali que ele colocou várias famílias de várias etnias diferentes. Mas também de várias idades, né? Daí na hora que apareceu aquela senhora mais morena ali, né? Uma senhora com a família negra ali. Ao mesmo tempo apareceu uma outra família e depois apareceu eles. Daí eu vi ali uma senhora, né? De cabelo branco, assim. Aquela senhora mais negra lá com a família negra. Daí você vê, né? Tipo assim... Tem compasso. Que tem muitas mães novas vai ficando, né? Pelo caminho, pelo caminho, assim. As ruas já vai aparecendo, né? Já vai ficando branco os cabelos. Então, assim... É uma coisa que não tem como correr, né? A vida. Tipo, não tem como correr da morte também. Então, a gente pensar que um dia isso pode acontecer é muito triste, né? E é um clipe que você valoriza bastante e faz você repetir muito sobre a vida também, né? Verdade. Muito legal. Tipo, é uma coisa necessária, né? A gente consumiu uma música dessa. É muito necessário. Então, muito legal. Parabéns aí pro H. Duarte, né? Eu tô olhando aqui pra não esquecer o nome. É verdade. Parabéns. Nossa, que cantou muito, né? Fez um trabalho maravilhoso. Explodir essas músicas desse jeito. Não falo, né, rapaziada? Fico feliz quando vocês vêm assistir os hacks aqui do César, do Cid. Esse que fala sobre mãe. Porque as pessoas que assistem essas músicas e as pessoas que eu não acredito aí. Que tem uma índole boa, assim. Porque é difícil hoje em dia a gente valorizar artistas que trazem essas mensagens. Então, muito obrigado pela música aí. Ao H. Duarte, né? Top demais. Parabéns. Depois você vai lá na música dele, dá o like e tudo. Comenta lá também. Comenta o nome da sua mãe aí pra gente saber. Ah, é verdade. Muito interessante a gente saber o nome das mães, tá? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.